Boa tarde, Alisson, boa tarde meus amigos altos revendos, então lembrando, dose dupla, feirão começou ontem e hoje já está esgotando o estoque, daqui a pouquinho vai ter mais novidade. Então vamos lá, só vem aqui lembrando, financiamento 100%, aprovação já, questão de 5 minutos nós já temos o resultado, então vem, não tem erro, já está chegando mais carrinho para nós aqui, fechou? Estou te aguardando, hein? Esplantão está embaixo. É isso mesmo galera, lembrando que o que os meninos falaram, esse final de semana até terça-feira tem feirão aqui na dose dupla, você pode sair com o seu carro novo em menos de meia hora, com as melhores taxas e os melhores bancos, venha para a dose dupla.